Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, né? Antes de tudo eu quero falar da Stealth e Controles Se tu tá afim de comprar um novo controle pro seu Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes, ganha um desconto na compra do seu produto E além disso, dá uma força aqui pro canal também, mano Dá uma olhadinha lá, tem alguns controles muito lindos Eu garanto que tu não vai se arrepender Mas enfim, né? Pra começar, já tô mostrando aí na tela Os itens do Among Us que estão chegando aí no Fortnite Já chegaram na verdade, né? Muita gente já conseguiu na conta Eu mostrei hoje no shorts mais cedo e tipo assim, né? Esses itens é basicamente uma mochila, né? Com vários estilos Um detalhe, a Epic Games não sei se se esqueceu ou vai colocar mais pra frente Ou de fato não quer colocar, mas a cor ciano não tá ali, tá ligado? Então, não, uma galera, né? Tá decepcionada que ficou de fora aí a versão ciano, né? Mas enfim, talvez a Epic Games é que coloque mais pra frente Talvez só se esqueceram, né? Não sei, não sei Mas enfim, e outro item é um gesto, beleza? Só que tipo assim, mano, pra você conseguir esses itens aí na sua conta É muito simples É só você comprar o Among Us na loja da Epic Games Ou comprar qualquer pacote de estrelas Caso você já tenha o jogo na conta, tá? Então tipo assim, ó, se você entrar na loja da Epic Games Você vai ver, né? Que o jogo tá custando 10 reais Ok, se você não tem um jogo, né? Vale a pena comprar Porque você consegue os itens E o jogo, né? Também é bem legal Então você não vai se ir perdendo de qualquer jeito Agora, se você já tem Among Us, né? Assim que nem eu É só você comprar qualquer pacote de estrelas Aí na loja da Epic Games também A gente pode ver, né? Que tem o pacote mais barato ali de 4 reais Que você ganha 20 estrelas Até o pacote de 300 estrelas que custa 48 reais Comprando qualquer um dos pacotes você já consegue os itens, tá? Então tipo assim, se você quer comprar só pra pegar os itens Compre, né? De fato o pacote mais barato de 4 reais Que você já consegue os itens na conta Só que um detalhe, se você não tem Among Us Você não consegue, né? Comprar as estrelas sem ter o jogo, né? Por isso que se você não tem o jogo Você é meio que obrigado, né? Comprar o jogo Aí pra conseguir os itens na conta, tá? E avisando aqui também, né? Se você for comprar o jogo aí, as estrelas de batalha E quer comprar apoiando o canal, né? Só você colocar a tag lá embaixo, né? Quando você for fazer o pedido, o vagabito Que vai tá ajudando muito, tá? Isso aí também ajuda aí algum criador de conteúdo Só que tipo assim, né? Epic Games avisou Que as recompensas estão demorando, né? Pra chegar nas contas do pessoal, né? Que comprar por conta de um bug, né? Que eu já vou comentar mais detalhes E só, né? Também recordando aqui Que os itens da Among Us, né? Caso você não quiser comprar o jogo ou as estrelas Vão ser lançados na loja no futuro Epic Games não falou a data, tá? Mas enfim, vão chegar sim em algum momento De qualquer forma, né? Como eu disse, os itens estão demorando pra chegar Olha só o que a Epic escreveu aqui Devido a um problema Jogadores não receberão seus cosméticos de Among Us no Fortnite Imediatamente após realizarem uma compra qualificada Pedimos desculpas por esse atraso E garantimos que estamos registrando as compras corretamente Os cosméticos serão concedidos em breve Então se você comprou em algum pacote de estrelas Ou o próprio jogo da Among Us E ainda não conseguiu nas itens na conta Fique tranquilo A Epic Games está registrando, né? Tudo certinho Eles vão estar concedendo, né? Para todas as contas elegíveis Assim que possível E esse atraso, né? Foi por conta de um bug, né? Como eu disse antes Eu ia falar mais detalhes Que foi um bug muito insano Que aconteceu hoje Logo quando essa parceira foi anunciada Envolvendo V-Bugs O que acontece? A galera descobriu Que se você já tinha os itens do Among Us na conta Tipo comprando o jogo Ou comprando um pacote de estrelas Se você comprasse outro pacote de estrelas Por exemplo Aquele mais barato ali de 4 reais Você conseguia o que na conta do Fortnite? Não conseguia os itens repetidos, logicamente Mas a Epic Games estava dando 600 V-Bugs Como recompensa Ou seja Como se os itens do Among Us valessem 600 V-Bugs Aí o pessoal se ligou Nossa, se eu compro um pacote de 4 reais Lá do Among Us E consigo 600 V-Bugs como recompensa É muito mais barato do que a própria loja do jogo Então a galera começou a comprar infinitamente Isso aí, eu não estou zoando, tá? Foi um glitch de V-Bugs Muito insano, né? Que muita gente aproveitou E durou algumas horas ali Acho que durou aproximadamente uma hora e pouco Então a galera que descobriu cedo Conseguiu abusar desse sistema de bug Do V-Bugs Vocês podem ver o Hypex Ele falou que conseguiu cerca de 70 mil V-Bugs Só pagando 60 dólares Porque na região dele, né? Aí o pacote de 20 estrelas O pacote mais barato Custava apenas 49 centavos de dólar Aqui no Brasil, né? 4 reais Mas lá, né? Custava mais barato ainda Então ele pagou muito barato, né? Esses 600 V-Bugs Então todo o pacote, né? Que ele comprava de 49 centavos de dólar Basicamente Ele conseguia ser 600 V-Bugs, né? Aqui no Brasil, no caso Seria 4 reais para 600 V-Bugs O que também é muito barato, né? Se a gente pegar a loja do jogo A gente pode ver, né? Que 1.000 V-Bugs é 25 reais Imagina só você conseguir 600 pagando 4 reais Se você fizer, né? Tipo ali, 100 compras seguidas daquele pacote Você ia gastar 400 reais Mas ia ganhar 60 mil V-Bugs É muita coisa, tá ligado? Então por isso que eu disse, né? Que foi um bug muito insano Porque muita gente pegou muitos V-Bugs, tá? Então a Epic Games teve que suspender ali O sistema de recompensa, né? Por isso que começou a atrasar tudo Agora, né? Claro, não tá mais funcionando Você não consegue mais comprar os pacotes de estrelas E conseguir os V-Bugs ali infinitamente na sua conta Só que tipo assim, mano Algumas pessoas já estão relatando Que abusaram desse bug E estão perdendo os V-Bugs, né? Vocês podem ver esse print aí Que o usuário, né? Comentou que ele tava perdendo os V-Bugs, né? Porque o Game já colocou ali essa mensagem Que os V-Bugs foram removidos da conta E o dinheiro, né? Que ele gastou ali pra comprar aqueles pacotes de estrelas Iam ser, né? Digamos que reembolsados aí também Então ele também, claro Não ia sair perdendo De qualquer forma Algumas contas, né? Que abusaram do bug Estão já começando a perder esses V-Bugs aí Mas não todas, né? Pelo que eu vi Foram muitas contas Que abusaram desse glitch Eu não sei se vai sair Algum pessoal ileso disso Acho que sim, né? Acho que muita gente Vai se dar bem por conta desse bug Então comenta aí Se você conseguiu abusar Desse bug de V-Bugs E vou falar pra vocês Fazia muito tempo, né? Que não vi um bug de V-Bugs Assim tão insano como esse Porque, mano 4 reais 600 V-Bugs É muito barato, né? Praticamente de graça Então a galera conseguiu abusar Realmente se deu bem ali Em primeiro momento Mas enfim, mano Outra parada que eu quero comentar Agora com vocês É a respeito, então Do jogo gratuito Que foi liberado hoje Na loja da Epic Games O último jogo Da mega promoção da Epic Que é esse jogo aí Chamado Man Eater É um jogo de tubarão É um jogo bem conhecido até Então se você Tá afim de pegar Pega agora de graça Que vai ficar de graça Até a próxima quinta Dia 16 de junho É bom você não se esquecer Então pega agora E pronto Esse aqui, pelo jeito É a última recompensa É o último jogo gratuito Aí dessa mega promoção Sempre avisando vocês Aqui na quinta-feira Que é o dia que eles liberam E pra finalizar Mano, só comentando Sobre um desafio Que foi liberado hoje Que você pode conseguir 40 mil de XP E um spray de graça Muito fácil E muito rápido O desafio é para você Coletar a moeda No novo show Da série Onda Sonora É só você entrar ali Nos modos de jogo Que você acha A série Onda Sonora Com facilidade Você assiste todo o show Curte lá a experiência E tudo mais Que no final Tipo no final mesmo Você vai cair Numa salinha Que vai ter uma moeda É só você pegar Essa moeda E pronto Você consegue o spray E 40 mil de XP A gente sabe Que agora o XP Tá sendo bem valioso O pessoal tá valorizando mais Porque essa temporada Tá um pouco mais complicado Então faz essa missão Curte também a experiência Que você só ganha Recompensa E bem de boas Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí o que você achou Dos itens do Among Us Se você curtiu a mochila Com vários estilos O gesto também Comenta aí Pra você ficar ligado Que os itens vão ser lançados Mais pra frente Na loja Acredito que vai custar 600 V-Bucks Por conta ali Do reembolso Bug de V-Bucks Que eu tinha falado Ali pra vocês Mas enfim Se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque me ajuda muito mesmo E claro Também mande aí Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí do jogo E também aproveitar O jogo gratuito Agora liberado Na loja Da Epic Games Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui